Boa tarde, eu sou a Sara Gonçalves e este é o time de trilógio da cidade de Teavém. Como têm reparado, o tempo tem estado muito chuvoso, como poderá-me ouvir. Com temperaturas relativamente baixas, até parece que passaram diretamente do verão para o inverno. Olhão da carta antrilógica, Portugal está sob a influência de uma depressão, o que nos tem trazido bastante chuva. O contudo, irá haver uma melhoria para os próximos dias. Assim para hoje, sexta-feira, chuva da parte da manhã e nuvens da parte da tarde. Sábado, céu nublado. Domingo e segunda, o sol mantém. Terça-feira, céu nublado. Assim, esperamos que aproveitem o sol do fim de semana para estender a roupa e acelerar as ideias. Beijinhos, até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho